Para quem estava aí ruendo as unhas de ansiedade querendo saber novidades sobre o novo Sniper Elite, o Sniper Elite 5, finalmente a Rebellion trouxe aí para a gente mais informações e olha, o negócio está muito bom. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu estou aqui para poder falar com vocês sobre as novas informações de Sniper Elite 5, porque no último dia 25, como eu disse, a Rebellion trouxe aí para a gente mais detalhes sobre o que parece ser a principal novidade de Sniper Elite 5, que é o modo invasão. Eu vou trazer absolutamente tudo aqui para vocês, mas antes curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, muito importante isso. Muita gente assiste o conteúdo aqui e não se inscreve, você tem que se inscrever, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Se você curte esse tipo de conteúdo que você está vendo aqui, você tem que estar aqui. Dá uma olhada também no site da Proplay, que é parceira aqui do canal, tem energéticos aí especialmente desenvolvidos para nós gamers, beleza? Usa aí o meu cupom WR20 para ganhar 20% de desconto, vai lá. Então senhores, eu fiz recentemente aqui um vídeo trazendo todas as informações sobre Sniper Elite 5, Aliás, se você não viu ainda esse vídeo, eu recomendo muito que veja, porque nesse vídeo tem absolutamente tudo que você precisa saber sobre esse game antes de, de fato, comprar e jogar ele, né? Nesse mesmo vídeo, eu falo um pouco também sobre o modo invasão, e lá eu digo que esse modo, ele parece ser incrível. E agora, com as novas informações, eu estou totalmente convencido disso. Para quem não sabe ainda, o modo invasão, ele vai ser um novo modo, no Sniper Elite 5, né? Que ele promete gerar muito mais tensão à gameplay. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui deve conhecer o Nemez, né? O inimigo lá do Resident Evil 3. E se jogou esse game, deve ter sentido na pele aí toda a tensão de ter um inimigo como aquele na cola o tempo todo. Então, o modo invasão, ele é basicamente isso, a ideia é mais ou menos essa. Só que aqui tem um aditivo, porque nessa brincadeira aí, o seu Nemesis, no caso, nesse jogo, ele não vai ser um NPC correndo atrás de você. Vai ser outro player, ou seja, uma pessoa aleatória vai poder invadir a sua partida e assumir o controle de um atirador do eixo. Vai te caçar lá no meio do mapa, basicamente. E aí, isso pode até parecer um detalhe, mas faz toda a diferença, porque vai ser alguém que vai invadir o teu jogo com um único objetivo, que é o de te matar. Ele vai entrar só para isso, e ele vai ganhar várias recompensas por isso, como armas, skins, outros itens no jogo e tal. Claro que se você eliminar o atirador invasor, essas recompensas vão para você, evidentemente. Agora, imagina a tensão do negócio. Você ali tentando finalizar a sua missão, normalmente e tal, e aí do nada, absolutamente do nada, um player vai invadir a tua sessão para poder te caçar, cara. Olha aí, que coisa louca. Muito interessante isso. E aí, logicamente, a missão continua, né? Mas agora com objetivos adicionais. Matar o atirador adversário ou sobreviver à investida dele, né? No caso. Essa não é exatamente uma ideia nova, né? Vários games já tiveram suas versões, digamos assim, do Nemesis. Uns usam NPCs, outros usam players, como o Nemesis, né? Como a figura do Nemesis. É o caso, por exemplo, do Watch Dogs, do Dark Souls, do Diablo 3. Mais recentemente teve o Metroid Dread também, que adicionou essa mecânica. É muito boa. Como eu disse, não é uma ideia nova, mas é uma mecânica que sempre funciona. Qualquer jogo que quer adicionar esse elemento de tensão, basta trazer esse tipo de figura central aí, caçando o seu personagem, que com certeza vai dar certo. Porque não tem nada mais tenso do que você saber que tem um inimigo ali em algum lugar do mapa te caçando, né? Você não sabe onde ele tá, mas ele tá ali te procurando. Ele pode estar em qualquer esquina e você não sabe. No modo invasão, tanto o invasor como o host da partida, no caso, eles vão ganhar habilidades extras, pra poder deixar a caçada mais dinâmica, né? No caso, o soldado invasor, ele vai ganhar a habilidade de interagir com os soldados do eixo. No caso, ele vai invadir a sua partida como um inimigo. Logicamente, né? E aí ele vai ganhar acesso a uma habilidade chamada de Stay Sharp. E aí quando ele acionar essa habilidade, a IA vai ficar mais agressiva, digamos assim. Já o host da partida, que é o soldado aliado, né? Ele vai ganhar a habilidade chamada aqui de Eagle's Eye. Que é basicamente uma habilidade que vai marcar a última posição do atirador inimigo. O último local que ele foi visto no mapa, né? Isso pra quem estiver usando HUD, né? Como vocês sabem, eu vou estar jogando sem HUD, então essa habilidade pra mim não vai servir de nada. Além disso, ainda vão ter vários telefones espalhados pelo mapa aí que vão informar a última posição conhecida do player adversário. E isso vai servir pra ambos. Só que aí tem um porém. É bom ter cuidado na hora de usar esses telefones, porque vai ser possível também plantar armadilhas nesses locais. Então, tem que ficar esperto aí. Não é só chegar, pegar o telefone, olhar onde tá a posição do inimigo e ir até lá. Não, vai ser tão simples assim não. Vai ser um belo jogo de gato e rato. Vai ficar bem maneiro esse negócio. Só lembrando que esse modo, ele não é um modo de jogo à parte, ok? Ele vai acontecer durante a campanha mesmo. Durante sua jogatina ali, tudo normal. Inclusive, durante o próprio modo cooperativo. Você pode estar jogando com alguém ali e de repente vir uma terceira pessoa e invadir o teu jogo. Você não sabe. Totalmente aleatório. Ou seja, a qualquer momento durante a sua campanha ali, alguém vai poder invadir. E a partir daí já tá valendo o modo invasão pra ambos os lados, beleza? Lógico que quem não quiser ter essas fortes emoções, digamos assim, durante a campanha. Basta desabilitar a opção ali no menu de opções e tudo certo. Você vai poder fazer a sua campanha aí tranquilamente sem ninguém tá invadindo aí. Ninguém te caçando, né? Simples assim. Eu quero saber a opinião de vocês aqui. O que é que vocês acharam aí desse novo modo invasão. Se vocês viram o outro vídeo, vocês também ficaram ansiosos. Se vocês estão acompanhando aí as notícias de Sniper Elite 5, definitivamente esse parece que vai ser o melhor de todos. E esse modo invasão tá prometendo bastante. Vamos aguardar pra ver aí, beleza? Me sigam aqui nas redes sociais pra poder conferir mais conteúdos sobre Sniper Elite 5, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.